Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez deixamos de volta e muita atenção porque próxima semana vai acontecer toda a definição do Auxílio Brasil de seiscentos reais que será votada na Câmara segundo o presidente Arthur Lira, isso pode acontecer já na segunda-feira ou na terça-feira. Portanto, já antecipei pra você a votação dos seiscentos reais, tem informações valiosas, informações valiosas pra você que tá com a gente, você que recebe Auxílio Brasil. Atenção aos taxistas, o valor que está sendo ventilado nesse momento é uma notícia muito boa para os taxistas, porém péssima para os motoristas de aplicativo, para os mototaxistas. Vocês lembram que tem um projeto, que tinha aí um projeto pra ajudar os taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo? Pois é, foi citado no Senado de última hora com ajuda para os taxistas e aí tava sendo ventilado entre os valores de trezentos e quatrocentos reais. Resultado, como os caminhoneiros rejeitaram a ajuda de quatrocentos reais, o governo ofereceu mil reais. Sabe o que vai acontecer? A previsão é que seja votado também mil reais para os taxistas e assim vai deixar de fora motoristas de aplicativo. O que é isso, Alex? Preste atenção, tem um projeto que está no Congresso, ninguém sabe se vai ser pautado já nessa semana sobre a votação dos seiscentos reais. O projeto diz o seguinte, em que os motoristas aplicativos, os taxistas, mototaxistas, todas essas categorias que fazem parte, ou seja, estão também recebendo o Brasil, teriam prioridade a receber esse valor. O que é que está sendo cogitado nesse momento? É que os taxistas, apenas taxistas e caminhoneiros é que terão direito a esse vale de mil reais. E aí, se isso for confirmado na votação nessa próxima semana, é lamentável porque vai deixar milhares, centenas e milhares de famílias com os valores bem abaixo da tabela. Por exemplo, se na sua família, seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe é motorista de aplicativo, seja Uber, seja 99, seja mototaxista, ele poderá ficar de fora. Então, em vez de você receber os quatrocentos que já está recebendo hoje, quatrocentos reais de Auxílio Brasil, a aprovação dos seiscentos que vai acontecer na Câmara essa semana, você vai passar a receber a seiscentos, todo mundo que está no Auxílio Brasil passará a receber de quatrocentos para seiscentos reais até dezembro. E aí você poderia, se tiver na sua família, um mototaxista, um taxista, aliás, um mototaxista, motorista de aplicativo, ele teria direito a receber aí o que está para ser aprovado, cerca de trezentos, quatrocentos e agora está sendo ventilado mil reais. Ou seja, seria uma chance de você, até o final do ano, receber além dos seiscentos, mas se for confirmado os mil reais, mais mil reais. o Alex, o meu esposo, ele é motorista de aplicativo, Alex, minha mãe é motorista de aplicativo, meu filho é motorista de aplicativo, está na minha lista, está no meu cadastro do Auxílio Brasil, quer dizer que essa semana a votação que vai acontecer desse projeto poderá deixar eles de fora? Pois é, isso é lamentável, é lamentável, porque dá prioridade apenas aos taxistas, os taxistas merecem, merecem, os caminhoneiros merecem receber mil reais? Merecem. E por que estão deixando de fora os motoristas de aplicativo, os mototaxistas? Será que eles estão enfrentando, eles não estão enfrentando a mesma situação brava, situação econômica difícil? Bora trazer esses detalhes, tá? Os pagamentos que vão começar agora dia 18 de julho, previsão que os pagamentos, apenas 1% de chance de ser aprovado para ser pago agora 18 de julho, esses seiscentos reais, 99%, tudo indica que o governo realmente vai acertar, ou melhor, vai ganhar essa causa e vai começar os pagamentos somente em agosto dos seiscentos. Nesse mês de julho, fica apenas os quatrocentos reais. Mês de julho, 99% é que vai ser aprovado, apenas vai continuar pagando os quatrocentos. Agora, quando for em agosto, é que vai começar os pagamentos dos seiscentos reais e os outros benefícios. É lamentável. Vou trazer os detalhes, tá? Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a sua família? Tá bem? Mais um dia, mais um mês iniciando. Estamos no mês de julho. A previsão de tudo isso acontecer é essa semana. O empréstimo consignado, o Senado, deve votar essa semana. Tem um prazo, aliás, que tem que acontecer isso até o dia 15 de julho. E o que está sendo citado é que essa votação também deve acontecer ou na segunda-feira, segunda-feira, dia 4 de julho ou numa quarta-feira, dia 6. Terça-feira não tem votação no Senado porque já tá com a agenda lotada. Deixa eu pedir uma coisa importante pra você. Dá um joinha, dá um like, faz isso. Agora, dá essa moralzinha aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Todo dia a gente tá acompanhando tudo no Palácio do Planalto, no Congresso, na Câmara Federal, no Senado, trazendo todos os detalhes. Praticamente, estamos acompanhando para a passo tudo que tá acontecendo sobre essa votação. Dá esse joinha, dá esse like. Fazendo isso agora, o próprio YouTube irá recomendar também para novas pessoas, novos beneficiários que estão prestando essas informações, tá? Aqui é pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, esse destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Bem, os pagamentos de junho já foram encerrados, agora os pagamentos serão no dia 18 de julho. E aí, há uma grande expectativa. Será que vai ser pago com 600 com aumento? Ou com os, então, 400 reais ainda? Pois é, é uma coisa que a gente tá precisando acompanhar tudo isso de perto, né? Bora dar uma olhadinha nos pagamentos? Atenção, atenção, ó. Os pagamentos desse mês, mês de julho, serão assim. Olha só. Atenção, preste atenção aí, olha o teu celular, o teu notebook, final do NIS 1, atenção, atenção, final do NIS 1, dia, atenção, pronto. Tá aí, ó. Final do NIS 1, os pagamentos vão começar dia 18 de julho. Final do NIS 2, 19 de julho. Final do NIS 3, 20 de julho. Final do NIS 4, 21 de julho. Final do NIS 5, 22 de julho. Final do NIS 6, 23 de julho. Final do NIS 6, recebe dia 25 de julho. 25 de julho. Aí, final do NIS 7, 26 de julho. Final do NIS 8, 27 de julho. Final do NIS 9, dia 29, 29, aliás, 28 de julho. Encerra com o final do NIS 0, dia 29 de julho. Portanto, começa dia 18 até o dia 29 de julho, os pagamentos desse mês que está apenas iniciando. Gente, é o seguinte. Segunda-feira, há uma previsão já de ser debatido o futuro da aprovação do Auxílio Brasil, tá? Desses novos valores. Tá aqui o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Tá aqui o presidente da República, presidente Jair Bicês Bolsonaro, né? E aí, muitos já dizem, inclusive, essa semana, estavam os dois juntos, né? O presidente Bolsonaro junto com o presidente Arthur Lira da Câmara Federal, estava em Maceió. Estavam nas Alagoas, apresentando lá um plano de habitação popular, moradias, enfim. E aí, ele falou que tem pressa, celeridade em aprovar isso, tá? Então, a previsão é que terça-feira ou segunda-feira, terça-feira, cai num dia, terça-feira vai ser dia 5. E aí, há uma expectativa entre segunda e terça, dia 4 e 5, ser votado. Tudo indica que deve ser iniciado na terça, dia 5. Mas aí, alguns parlamentares dizem que querem ter esse pagamento para essa segunda-feira, tá? Então, a gente, ó, vai ficar de olhos abertos. Então, o que é que está em jogo? Aqui, ó, R$ 120,00 do Vale Gás, esse aumento aqui, de R$ 53,00 para R$ 120,00, que a gente já vem comentando, já vem confirmando. E aí, o projeto vai ser pago mês sim, mês não. Quem vai ter direito a esse Vale Gás? Os atuais beneficiários. Então, são 5,58 milhões de pessoas que já estão recebendo Vale Gás. Há uma expectativa de que novas vagas apareçam. Há uma expectativa muito grande que seja aumentada em torno de 1 milhão de novas vagas. Pule de 5,58 para 6 milhões e meio. Isso só vai ser confirmado durante esses debates. Então, você que é mãe-chefe, você que é do BPC não receber o Vale Gás, há uma expectativa grandiosa de que sejam aprovadas novas vagas. Então, vai começar os pagamentos, por exemplo, se for aprovado para iniciar agosto, então, julho não tem Vale Gás, seria agosto. Setembro não, outubro, novembro não, dezembro, três meses de R$ 120. Quando for em janeiro, volta ao normal, não vai ter Vale Gás e em fevereiro volta a 50%. Há uma expectativa, e que está sendo sondado, caso nessas eleições, sobre o valor dos R$ 600, o ex-presidente Lula, junto com o Padilha, vários líderes aí também do Partido dos Trabalhadores, vem dizendo que ele já vem defendendo esses R$ 600 para ser permanente. É tanto que o próprio Senado, aqueles que fazem oposição ao governo, pessoal do PT, pessoal, enfim, os partidos de oposição, votaram a favor dos R$ 600. E o que é que está sendo sondado? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o Padilha, eles e outras lideranças do Partido dos Trabalhadores, vem dizendo o seguinte, se por acaso for confirmado, se o ex-presidente Lula vencer essas eleições, dificilmente esses R$ 600 vai reduzir para R$ 400, ou seja, o que ele vem falando aqui, o Padilha e outras lideranças, é que se Lula vencer, esses R$ 600 devem permanecer, porque devido ao valor de R$ 400, que está muito abaixo. Então, é o que está sendo sondado. Se é campanha de promessa, se vão cumprir ou não, pelo menos é isso que está sendo ventilado em todo o cenário político. Por outro lado, o presidente Bolsonaro não queria, junto com o ministro Paulo Guedes e a equipe, aumentar para R$ 600, porque vinha falando que o governo estava no vermelho e coisa e tal, mas aí, devido à campanha política, devido aos números que ainda não surtiram efeito, o que é que acontece? A maior aposta do governo teria sido o Auxílio Brasil. Só que as últimas pesquisas que estão sendo apresentadas, que vêm sendo apresentadas, não fez com que o presidente reagisse nos números, ou seja, que decolassem. O ex-presidente Lula está bem na frente, várias pesquisas dizem que chega a 10%, 13%, outras dizem que dá 8%, 9%, mas a verdade é que o presidente já era para estar empatando, que os líderes, as lideranças, o presidente vem confirmando, mas não está reagindo. Então, precisava de votar em algo que beneficiasse de forma mais rápida e reagisse nessa pesquisa. Resultado, resolveram conseguir esse valor agora, que seria para os governadores, os estados. Todo esse dinheiro aí, que hoje está sendo mais de 41 bilhões de reais, esse dinheiro iria para os cofres dos estados, para poder baixar o ICMS dos combustíveis, gasolina, óleo diesel, gás de cozinha. Como a maioria dos governadores não aceitaram, e aí entraram com uma ação no Supremo, qual foi a ideia? O governo usar esse dinheiro, em vez de dar direto para os governadores, usar justamente para a população mais vulnerável. Por isso que está usando esse dinheiro, que seria para os estados, está usando aí para beneficiar as pessoas, as categorias como caminhoneiros, o pessoal do Auxílio Brasil e coisa e tal. Então, esse é o plano que está sendo colocado em pauta agora. Segunda ou terça vai acontecer a reunião, R$ 120,00 vale gás, R$ 600,00 o valor do Auxílio Brasil. Quem recebe R$ 400,00 vai para R$ 600,00 até dezembro. Quem recebe R$ 500,00, coloca mais R$ 200,00, vai para R$ 700,00. Quem recebe R$ 600,00 já vai para R$ 800,00. Sempre coloca mais R$ 200,00. É esse o projeto, é essa a ideia. R$ 1.000,00 aqui vai para os caminhoneiros. Os caminhoneiros, junto com os taxistas, se for aprovado, vão ter direito. O que está sendo ventilado agora é que os taxistas terão direito também a R$ 1.000,00. Estava sendo ventilado R$ 300,00 a R$ 400,00. Mas agora, vários parlamentares dizem que também querem dar o mesmo valor aos taxistas. Ou seja, vão pagar R$ 1.000,00 todo mês aos caminhoneiros e também vão querer estender para os taxistas. Ou seja, R$ 1.000,00 todo mês até dezembro. Aí fica a pergunta. E como fica aí os profissionais, os motoristas de aplicativos, os mototaxistas? Como ficam esses aí? É os debates que vão decidir. Alguns parlamentares querem mudar o texto. E aí eles querem acrescentar também essas categorias. Se isso acontecesse, se acrescentarem mais categorias, poderá ter um atraso na votação. Ou seja, será que vai ser necessário voltar ao Senado? Porque se mudar o texto na Câmara, teremos duas votações, como aconteceu no Senado. Se houver qualquer alteração, possa ser necessário voltar para o Senado Federal. Por isso que é uma questão de interpretação. Segundo o presidente Arthur Lira, tudo que vai ser votado não vai ser alterado nada. Vamos só confirmar o que foi feito, o que foi aprovado no Senado. Ou seja, desse jeito, deixaria de fora essas categorias. apenas caminhoneiros e taxistas é que terão direito a esses R$ 1.000 que estão sendo ventilados agora. Então, essa é a situação. A cota dupla das mães-chefes. O Senado não falou sobre as mães-chefes para ter direito à cota dupla. Hoje, R$ 400 que o auxílio iria para R$ 800. Como o auxílio vai para R$ 600, as mães, se for aprovada essa cota dupla, seria R$ 600 vezes 2. Daria R$ 1.200, como você está vendo aqui. Essa cota dupla, como não foi aprovada no Senado, nem foi sugerido, fica a expectativa agora de que os parlamentares que são a favor de três emendas estão tentando fazer com que o presidente Arthur Lira coloque em pauta essas emendas para aproveitar e ser votado agora. Então, há uma grande expectativa que isso possa acontecer. Mas ninguém confirma nada. Os parlamentares querem. Os da base não querem para não atrasar essa votação. Então, vai ser um jogo de xadrez delicado que a gente precisa pressionar e acompanhar. Então, as três emendas, como eu já venho falando, são reajuste de R$ 600 de forma fixa e não temporária até dezembro, 10º do auxílio Brasil, para que todo ano os beneficiários possam ter direito, e a terceira emenda, que é a questão da cota dupla das manchetes, para tentar colocar em pauta isso e votar. Então, são três emendas prontas, são três alterações que aí vai depender dele aqui, do presidente Arthur Lira. Se pautar, vamos votar. Se não pautar, aí vai ficar só depois do recesso. E vai ter o recesso agora no Congresso, vai parar praticamente agora na metade do mês de julho, são as férias, é o recesso. E aí, o que acontece? Teremos o retorno já, todo mundo trabalhando em cima das eleições. Aí você acha que vai ter essas votações, se não acontecesse agora? Estou entendendo agora aí a correria? Por isso que eu digo a vocês, você tem que estar aqui com a gente, todo dia, cobrando. Os parlamentares que querem isso, que querem aprovar, a gente tem que apoiá-los, a gente tem que apoiar esses parlamentares, que querem colocar aí a votação da cota dupla das manchefes, do auxílio permanente de 600 reais do Auxílio Brasil, e também os parlamentares que querem colocar também as novas categorias, os motoristas de aplicativo e também os mototaxistas. Então, é fundamental você compartilhar esse vídeo, comentar e apoiar, tá? Quero cota dupla de 600, quero auxílio Brasil de 600 em julho, quero 600 agora em julho, gente. É possível isso, vai depender da Câmara Federal, ok? O que o governo só quer a partir de agosto. 1% de chance você paga em julho. Então, enquanto há 1% de chance, que a gente possa apoiar aqueles parlamentares que querem isso, ok? Está entendendo? Não, quero 600 agora em julho, quero 600 agora em julho, quero cota dupla das manchefes, hashtag quero cota dupla das manchefes. Essa é a situação. Sobre o empréstimo consignado, todos já sabem que a Câmara Federal já aprovou isso na quarta-feira, dia 29. A gente já tinha dito isso aqui para você. Mas não está valendo ainda. Quando é que vai começar? Quando o Senado aprovar. O Senado deve debater isso. Há uma previsão essa semana. O projeto do consignado do empréstimo do Auxílio Brasil deve acontecer nessa semana, segunda-feira ou a partir da próxima quarta-feira. Terça-feira não vai ter votação, porque já está agendado um projeto que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já pautou. Terça-feira não contem, porque a gente já tem a programação cheia. Então, deve acontecer na segunda ou a partir da próxima quarta-feira a votação no Senado Federal sobre o futuro do empréstimo consignado. Agora, se for aprovado essa semana, aí vai bater o que as financeiras vinham dizendo. Que o Congresso vai apoiar, o Congresso vai aprovar e o início deve ser a partir do dia 13 ou dia 17 de julho. Ou seja, se for aprovado o Senado, se o Senado aprovar o empréstimo consignado essa semana, o presidente sanciona e aí é aquilo que as financeiras vêm falando para iniciar os empréstimos a partir do dia 13 ou dia 17 de julho. Esse é o andar da carruagem. Você ficou com alguma dúvida? Alex, e quem não recebeu o Vale Gás? Será que pode ser selecionado? Eu já falei. Parlamentares estão dizendo que vai depender da Câmara Federal. Que um dinheiro maior, uma verba maior, deve ser dirigida para o Vale Gás. De R$ 53,00 para R$ 120,00 até dezembro. E um aumento substancial, ou seja, mais vagas. Pessoas que não receberam, passarão a receber também. Aquele dispositivo que a gente vinha falando dos novos beneficiários, isso foi aprovado. O Senado aprovou 1,6 milhão de novas vagas. Ou seja, o governo vai bater agora 20 milhões de pessoas atendidas pelo Auxílio Brasil. Hoje tem 18,5, 18 milhões e meio de pessoas. E aí, vão entrar agora 1,6 milhão de pessoas. Com os 18 milhões e meio, então vamos passar dos 20 milhões. A gente já vem falando isso, que o governo quer bater essa meta de 20 milhões atendidas pelo Auxílio Brasil. E está aí a Câmara Federal confirmando. Então, teremos os pagamentos para novos beneficiários, novas vagas. Quem vai receber isso aí? Aqueles que estão na fila de espera. Então, você que já fez a entrevista no Crais, já está com o seu cadastro único pronto, e só aguarda, está aguardando a vaga, você tem 100% de chance de entrar nessa nova lista. Os cartões já estão sendo entregues. Muita gente já está me confirmando. Alex, já recebi meu cartão. Chegou aqui, veio a Correios e Telégrafos, o novo cartão do Auxílio Brasil. Você já recebeu o cartão novo? Coloca aqui. Já, Alex, já recebi meu cartão. Quem já recebeu o cartão novo do Auxílio Brasil, o cartão com chip, cartão de débito, comenta aqui. Você recebeu? Sim ou não? Qual foi a sua região? Qual cidade? Qual estado? Comenta aqui. Quem não recebeu, também anota. Alex, não recebeu cartão. Tá, gente? Então, os Correios estão enviando essas cartas com os cartões do Auxílio Brasil e com esse novo cartão são 7 milhões e 100 mil pessoas que vão se juntar àqueles que já receberam 3 milhões no início do ano. Ou seja, dá em torno de 10 milhões que vão ter aí os cartões do Auxílio Brasil. Os demais, a gente vai aguardar uma nova data para que o governo possa confirmar a confecção dos novos cartões. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, como esse vídeo vai ficar gravado é só você voltar aí à parte, tá? Você quer... Tem que ter alguém na sua família que é motorista de aplicativo, que é mototaxista e está sendo injusto, está achando que isso é injusto? Então, comenta aqui também. Alex, quero também para... Quero auxílio para motorista de aplicativo. Então, você coloca hashtag motorista de aplicativo tem direito também. Motorista de aplicativo deve ter direito também. Os mototaxistas também devem ter direito. Se você se assemelha a uma dessas categorias, comenta aqui, tá? Porque seria ou será injusto se aprovar para os mototaxistas mil reais e deixar de fora aí os motoristas de aplicativo será lamentável. Detalhe, sobre esses mil reais que vai para os caminhoneiros, a questão para o Auxílio Brasil, aliás, a questão dos mil reais para os taxistas ainda não foi com... não foi batida essa tecla, ou seja, ainda não foi definido o valor. Mas está sendo ventilado isso. Trezentos reais, quatrocentos reais e essa notícia boa, que seria muito boa pagar mil reais. A questão é, paga taxistas e deixar os motores de aplicativo de fora é injusto. Direitos iguais. Essa é a situação, tá? Respeitamos todos os taxistas, caminhoneiros, mas também não pode deixar de fora os profissionais porque também estão sendo afetados com essa crise da economia, ok? Abraço, pessoal. Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Comenta esse vídeo, compartilha, marca teus amigos, marca os deputados aí da sua região, do seu estado. Pega esse vídeo, marca deputado. Vote na cota dupla das unchefes. Deputado, coloque também mil reais aí para os profissionais, os motoristas de aplicativo, para os mototaxistas. Marque, comente, é importante, tá? Viralize esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Vai lá no Instagram, segue a gente, blog Alex Silva. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho